De perto, o fenômeno impressiona pela nitidez, do alto, pela extensão. Por mais de 10 quilômetros, os rios Negro e Solimões correm lado a lado, sem se misturar. Quando se juntam, formam o Amazonas, o maior rio do mundo. O Encontro das Águas é o berçário do rio Amazonas no Brasil. Responsável pelo maior encontro de águas do mundo, estamos diante de um dos mais importantes patrimônios naturais de Manaus. O patrimônio cultural brasileiro.